Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chego lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o cor de meus zoados, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acredito em mim mesmo Que quando não acreditei, acreditaram por mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira, mas a grandidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho, muita dúvida se um dia um trampo ia gerar retorno Provamos a todos, hoje somos fãs, o motivo do nosso maior golvão Nos dias sonhamos, vocês estão aí se precisar Nos dias bons juntamos a galera e vamos celebrar Nunca soube me expressar e nem falar direito Só com a música venho mostrar a gratidão dentro do peito Já são quatro anos de história Já são quatro anos, história E vocês sigam do nosso lado Seja no fracasso ou na bloca A gente só queria falar obrigado 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 Não, não, não Obrigado Eu convive com a minha depressão Evitando a pressão Até ter o baque de uma vida adulto Mesmo distantes, juntos sentimos a legião Se precisarem de um amigo, não salve-nos Vocês são os responsáveis por nós dois estarmos vivendo um sonho E acredite quando eu digo só demora Porque sempre queremos honrar vocês no que contamos O cara foi como um pai e uma mãe Pra mim também me ensina a consertar Me ensina a criar Me ensina o ar Me sente bem Trabalhamos desde criança pra conquistar o amanhã Quando vemos um fã Nos tornamos mais fãs Milhões de motivos me fizeram continuar Milhões de motivos nos ajudaram a cicatrizar Milhões de motivos estavam aqui pra nos apoiar Mesmo com milhares de problemas Neste dia de hoje estavam juntos pra ajudar Já são quatro anos, estoca E você sempre por nosso lado Seja amor, fracasso ou na glória A gente só queria falar, obrigada Obrigado Obrigado Não, não, não Obrigado Não, não, não Obrigado Por cada bloco colocado no gasté Sete minutos não seria nada sem vocês Sétima legião, amor eterno A cada verso, a cada pedido Digo, lindo, sucesso Rit e a voz Rit Mas já somos milhões e não vamos parar Porque sei que com vocês não existe limite Montréal Dep lattice Música Digo Bored E o Marri À S工 A S恭 Lá At Pou Música Sec